Senna chega à Itália para confrontar sua boa fase e a má sorte que tinha em Monza. Nas duas disputas anteriores no circuito, ele teve que abandonar nas últimas voltas. Senna faz a pole com facilidade. O mesmo não se pode dizer de Berger, que na sua volta de classificação encontra a Brabham de Modem. Ele desvia, perde tempo e sai esbravejando. Berger acaba em terceiro no grid. Na largada, Senna sai bem. Prost vai mal e é ultrapassado por Berger. O resto do pelotão segue tranquilo. Na décima terceira volta, acontece um dos acidentes mais espetaculares da temporada. Veja o que aconteceu com a Lotus de Derek Warwick. Ele bate na entrada da reta dos boxes. O carro capota e o piloto vai de cabeça para baixo, com o carro deslizando no meio da pista. Felizmente, ele nada sofreu. E depois de uma rápida olhadeira para ver se ninguém está vindo, atravessa a pista calmamente. O acidente suspende a corrida. Nova largada. Senna dispara com Berger logo a seguir. Prost fica para trás outra vez. Na quarta volta, Alessi força a passagem. Consegue ultrapassar Prost. Barbeiragem na Benetton. Piquet decide entrar nos boxes e dá de cara com o colega de equipe ocupando o mesmo espaço. Mais à frente, Prost alcança Berger e passa com facilidade. O francês aproveita dos problemas de freio na McLaren. Senna espanta o azar de Monza em grande estilo. Faz a pole, a volta mais rápida e vence de ponta a ponta. Prost ao segundo. Berger chega em terceiro. Senna continua na dianteira do campeonato com 16 pontos à frente de Prost. Prost!